O que é o meu carro? O que é que eu tenho aqui? Qualquer coisa eu não gosto. Não tem o meu carro, mas o senhor... Vê se tem... Você pega aí, já pega esse aí. Vê se tem... Não tem assim, não. Eu não tenho nem, não, não sou nem. Apenas a gente vai ficar assim. É muito delicado. 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 Eu boto Pontos Carvalho e boto o nome da rua de Dedé. É muito delicado. 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 É 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 delicado. Fala, Dede, fala. Fala, Dede, fala. Fala, Dede, fala. Onde voca? Onde liguei? Onde liguei? Eu desliguei. O farol tá ligado. O farol tá ligado. O farol tá ligado. Deixa eu dizer ele que tem uma luz acesa aqui pra depois... Ô, Luiz. Tem uma luzinha acesa aqui dentro. Tem algum farol aceso? Oi? Tem uma luzinha aqui acesa dentro do painel. Tem algum farol aceso aí dentro? Não. Hein? Deixa eu ir. Não, e tu não sabe dar maior. Tá gravando. Tem uma luzinha. Tem uma luzinha. Tem uma luzinha. Não, não é? Tem uma luzinha. Tem uma luzinha.